Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? E olha só, gente, a gente vai participar do desafio Não Beija o Vilão Errado, mas o seu Coringa pediu pra participar também! É, porque a Arlequina já participou! É, mas, seu Coringa, você nunca participou desses desafios assim! Mas eu quero participar agora, qual o problema? Nem o problema, tá bom, né? Então tudo bem! Tudo bem, nesse desafio, seu Coringa, é assim, a Belinha vai girar a roleta e vai sair um vilão! E tem até o seu Coringa na roleta, olha! Olha! E aí a gente vai ter que dar um beijo no vilão! É o mais bonito, né? É, com certeza! Bom, enfim, vamos começar com a Bia, seu Coringa, vem pra cá! A Belinha vai girar pra Bia! Então vai lá, Bela! Gira direito, hein, Bela! Se bem que todo mundo é vilão aí, né? Mas tem a Arlequina! Pode ser que seja bom! Vai lá, gira a roleta pra Bia! E vamos ver quem a Bia vai te dar! O Zap! Eita, Bia! Gente, o Zap! Tá bom, vai! Sorteia aí, Bia! Aonde você vai dar um beijinho no Zap? É, dá um beijinho no Zap! Peguei aqui, segura aqui, Bela! Vamos ver! Nossa, Bia, onde será? Tô bem curiosa, confesso! O Zap tá bem sumido aqui do canal! No rosto, gente! Vou ter que dar um beijo no rosto do Zap! É, não é tão ruim assim quanto parece, Bia! É, furia ali no pé, né? Nossa! Isso era bem sinistro! Bom, Bia, é a sua vez e você tirou nada mais, nada menos que o Zap! Sabe quem beijou o Zap já aqui no canal? A Arlequina! É, e agora é a minha vez, né? Olha aí! Nossa, ele quase caiu! Já chegou todo feliz e serelepe o Zap! Por que vai ganhar um beijinho da Bia? Gente, eu achei que ele nem vinha! Ele mó aparece no canal! Pois é, mas na hora de ganhar beijo, ele sabe aparecer! Eita, a Lola já pulou ali em cima dele! O Zap é um vilão, não é mesmo, gente? Bom, vai lá, Bia! Lola, é um desafio e a Bia tem que cumprir! É um rosto, Bia! É isso, seu Zap! Ele não parece tão vilão assim! Tá bom, seu Zap, pode ir embora! Já ganhou o desafio! Nossa, Bia! Não fazia ruim, né? Poderia ser vilão pior! E ele tava tão legal, tão divertido! Será que ele é um vilão mesmo? O que vocês acham, galera? Coloca aí nos comentários! É, você quer que ele seja meio bonzinho, né? Mais ou menos, né? É, pode ser! Bom, vamos lá! Não foi tão ruim, ó! Continua o porquê agora, Bia! Uma vez do seu Coringa! Eu tô muito curiosa pra ver quem ele vai tirar! É, vamos lá! Vamos lá! Bom, gente! Bela vai girar a roleta do seu Coringa! E, seu Coringa, quem você quer tirar? Ah, é óbvio que eu quero tirar a Arlequina! Ah, e pra que... Gente! Pra que ele participou do desafio que ele quer tirar a Arlequina? Você já pode pegar a Arlequina quando ele quiser! O que eu quero participar? Tá bom, desculpa! Vai, Bela! Gira a roleta! Vamos ver quem o seu Coringa vai tirar! Tomara que seja o Arlequina! O Hacker! Eita! O seu Coringa e o Hacker são Arlequina! Eles se odeiam! Eu não gosto de o Hacker! Bom, você que se participar do desafio vai ter que assaltar aí! Onde você vai beijar o Hacker? Gente, você tá muito sinistro! Cuidado, seu Coringa! Eu espero que não serão muito nervosa! Não será que é? Vai, seu Coringa! Mostra pra gente! A gente tá muito nervoso! Ih, não foi bom! Cadê, cadê? Na mão! Pelo menos vocês vão poder fazer a espada, seu Coringa! Que passa cada desafio vai ter que fazer! Eu sinto muito! Mas eu não vou fazer a espada com ele, não! Tá bom, tudo bem! Bom, então vamos lá para o desafio do seu Coringa! Bom, o seu Coringa tá muito mal-humorado desse jeito, né? Porque ele tirou o Hacker! E você queria tirar aqui! Eu não gostei desse jogo, não! É, você quis participar, a gente nem te convidou! Bom, enfim! E vamos esperar, então, o Hacker chegar! Mas o Hacker nem venha, né? É! Porque eles são muito inimigos! Sim! Inimigos! É! Bom, seu Coringa, eu tenho uma péssima notícia porque o Hacker chegou! É! Eu acho que ele veio também! E a mão dele tá bem suja, tá bom? É! Boa sorte, seu Coringa! É! Eu quero desistir! É, eu vou desistir! Não pode desistir, seu Coringa! Entrou no desafio, tem que participar! E vai logo, não enrola! Dá um beijo na mão! Paralelar, Coringa! Você vai ser corajoso! Nossa, aí você tem coragem, hein? Vamos lá! Aê, seu Coringa! Muito bom! Foi corajoso e participou do desafio! E Lola tá latindo pro Hacker! Vai embora, seu Hacker! Acabou o desafio! Agora é a vez da Lua, né? É isso! E eu quero tirar, sabe quem? A Arlequina! Pra dar um beijinho no rosto dela, minha amiga! Ah, então tá! Eu quero dar de boa sorte, tomara que dê isso! Vai, Bela! Vai, vamos lá! Gira a roleta! Quem será que a Lua vai beijar? A Penny! Eu não vou beijar a Penny, não! A Lua, mas é o desafio! O rosto da Penny, ela é mocha toda! Ela vive trocando a gente, se prometendo nos nossos encontros! Mas é o desafio, Lua! Eu também vou ter que dar um beijo no zap! Vai, Lua! Sorteia aí! Deixa eu ver aqui onde é que eu vou ter que dar um beijinho na Penny! Aonde, Lua? Na testa! Ah, um beijo carinhoso, né, gente? Mas ela não é carinhosa! É, ela não é carinhosa! É, Lua! Gente, tudo bem! Eu vou cumprir o desafio só porque eu tô participando! Me desejo sorte! Vai, Lua! Agora é a sua vez! Ah, gente! Eu espero que a Penny é amarela e ela não venha! Porque eu não quero dar um beijo na testa dela! Vai que ela me faz alguma maldade! Me beijar! É, pode ser que ela não venha, né, Lua? Ela não gosta nem um pouco da gente! Sim, tomara que ela não venha! Eu tô aqui torcendo! Ah, Via! Essa não, Lua! Ela veio! Eu odeio esse desafio! Eu nem participo disso e vocês me colocam nisso! Por quê? É a roleta misteriosa! Mas o Lua, a Penny não fui eu, juro! Vai logo! É, ela não tá muito feliz, Lua! Vai, vai, Lua! Pronto! Pelo menos ela foi embora! Não deu tempo nem de eu sentir! É, foi bom, foi bom, Lua! Vamos lá! E aí, gente? Vocês gostaram do desafio? Eu acho que poderia ter sido o pior, né? É óbvio que eu não gostei! Bia, como assim poderia ser do pior? Eu bejei a Penny! Não, no meu, né? No meu caso, eu poderia tirar do vilão mais malvado! Eu tirei o zap, achei que não foi tão ruim! Eu queria ter tirado o Arlequina! É, Coringa, mas você não tirou! Você tirou o hacker! E foi muito engraçado! Eu morri de rir! Porque você fez amizade aí com o hacker! Enfim, galera! Eu não fiz amizade com ele, não! Você beijou a mão dele, Coringa! Ah, mas eu não fiz amizade! É, tá bom! Eu cumpri o desafio! É, é, tem razão! Mas o Coringa foi muito corajoso! É verdade! Cumpri o desafio, foi legal! Parabéns! É isso! Eu sou corajoso! Muito bem! É isso, gente! Deixa o seu like, comenta quem vocês acham que se deu melhor e quem se deu pior nesse desafio, tá bom? E comenta se vocês querem que o seu Coringa participe de mais desafios com a gente! É o primeiro desafio que ele participou com a gente lá! Sim, é verdade! E é isso! Deixa o seu like, se inscreve no canal e até amanhã! Às 10h30 da manhã! Aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias, às 10h30 da manhã! Um beijo! E um coraçãozinho pra vocês! Tchau! Ei, você! Continue assistindo o canal da Belinha e aperte um desses dois vídeos! E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha! Um beijo e um coraçãozinho pra você! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto